Não digamos devolver, porque a autoestima já existe nas pessoas, porque as pessoas não sabem, desconhecem o que tem ali, que ela tem aquela força interior, exatamente, está demetida. Se tiver um incêndio aqui, a gente vai ter uma janela menor disso. As pessoas até serem testadas até o limite, tanto quanto uma mãe que faz tudo para salvar o seu filho, então isso já existe. Aliás, eu vou passar o número certo para as pessoas que ainda quiserem fazer a inscrição, e o 921-89-84-91, para a inscrição amanhã às 10h no Hotel Epixano. Vamos só repetir com mais calma. 921-89-84-91 e o 915-630-695. 915-630-695. Para a inscrição ainda vai a tempo e acho que ainda temos lugares. São limitados, mas ainda temos espaço para amanhã às 9h no Hotel Epixano, das 9h às 14h. E quando voltarmos, voltarmos. Queremos ouvir um pouco de vocês e outros. Temos uma peça em relação ao top de Sinhano que vocês já verem. Vamos ouvir aqui da Sra. Carla e da Sra. Sona. Tem um relacionamento pra eles fazer. 4h, para os texturais atrás para começar a entrar. Tá bom